Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 29 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Saturno está retrógrado em seu signo, para evitar complicações, pese bem suas palavras, o que você vai dizer, e faça para não se envolver em discussões fracassadas que colocariam em risco seus relacionamentos. Se você teve uma discussão com seu parceiro ou está no meio de um processo de divórcio ou algo semelhante, você deve ser muito cauteloso em tudo o que diz, porque com o trânsito planetário atual sua língua está muito solta. As ironias causam problemas, principalmente neste ciclo astral pelo qual vocês estão passando. Por natureza, você é um psicólogo especialista e não precisa conhecer muito bem alguém para poder avaliar corretamente seus pensamentos e motivos. Hoje, porém, essa capacidade ultrapassa a psicologia e os limites da psique. Os pensamentos das pessoas saltam para você. Ao ler as manchetes dos jornais, você sente sentimentos estranhos sobre o futuro. Você também pode experimentar alguns sonhos vívidos e intensos. Grave cuidadosamente os símbolos dos seus sonhos. Você ficará surpreso com seus significados. A atmosfera é dinâmica e você se move na hora certa. Suas trocas lhe trazem serenidade. Não saia do seu caminho para os outros neste momento. Você precisa manter sua privacidade para recarregar suas baterias. Hoje, você está disposto a ser atencioso e levar a sério o seu negócio em mãos. Seu estado de espírito atual também permitirá que você veja com mais clareza a maneira como vive ou trabalha. Você começa o dia com um estrondo, determinado a convencer sua outra metade a segui-lo. Use sua determinação e autoridade para impulsionar seu relacionamento romântico. Este dia chamará suas forças vitais e pedirá que você se afirme. Você será lembrado do sentimento de que não há lugar como o lar hoje, querido aquário, enquanto a lua passa por touro e sua quarta casa solar. Este clima cósmico está pronto para trazer todos os tipos de felicidade doméstica, tornando-a a sexta-feira perfeita para ficar em casa. Se você está atualmente em um relacionamento, essas vibrações são ideais para uma noite romântica em casa, então não se sinta culpado se você e seu amor decidirem ficar dentro de casa em vez de enfrentar o trânsito e as multidões para comer fora. No entanto, se nenhum de vocês estiver com vontade de cozinhar, é totalmente aceitável pedir comida para a viagem. Vênus acaba de iniciar seu trânsito em sua quarta casa solar, querido aquário, onde transitará até 22 de junho. Você tem uma necessidade inata de experimentar mais harmonia, conforto, beleza e equilíbrio em seu ambiente doméstico e vida familiar nas próximas semanas. Segurança, prosperidade e familiaridade parecem conduzir sua vida amorosa, hábitos de consumo e passatempos ou prazeres. Se você precisa reparar ou renovar as relações com a família, é um excelente momento para fazê-lo. Assuntos imobiliários, domésticos e de conforto podem ser favoráveis agora. A familiaridade e a intimidade apelam à sua vida amorosa durante este ciclo. Seu coração não está em sua manga neste momento do ciclo de Vênus, alguma cautela com o amor, a busca de prazer e dinheiro é provável por enquanto. Hoje, você se beneficia de uma abordagem mais lenta, estável e direta de sua vida. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você terá notícias de um projeto econômico muito produtivo. Ouça os conselhos e recomendações daqueles que tiveram sucesso em seus esforços financeiros, pois sua experiência será muito útil neste momento. Hoje você terá imaginação e intuição no auge. Confie em seus palpites, especialmente quando se trata de dinheiro ou novos projetos. As intuições assombrarão sua consciência, mas você precisará meditar profundamente para entender sua mensagem. Para conseguir isso, descarte o pensamento lógico, é melhor deixar as ideias surgirem sozinhas. Então use a lógica para decidir o que fazer com eles. Para os candidatos em emprego nativos, o sol ilumina seu signo hoje. A estrela lhe dá um apoio precioso, autoconfiança. Seus departamentos carregam você e lhe dão as palavras para convencer um futuro empregador. Dissolve sua relutância e sua timidez. Uma próxima entrevista. Vai em frente, você sabe se vender como ninguém. Os funcionários nativos vão brilhar, por sua vez, em suas apresentações de hoje. Você apresentará seus projetos com um sorriso e confiança. Seus funcionários irão apreciar e lembrar de seu entusiasmo. Números da sorte. Seus números da sorte para 29 de maio são 50, 14, 5, 26, 8, 29. Amor diário. A influência de urano no elemento terra quando combinada com a energia da lua continua a criar aquele clima excitante dentro de sua vida íntima que o catapulta para novas experiências quando se trata de união com aquela pessoa que você está interessada. Em um relacionamento por pouco tempo, todos ao seu redor adoram ler a expressão de felicidade em seus olhos. Reconheça, a pessoa amada sabe corresponder às suas expectativas. Ao memorizar cada um de seus desejos, ele quer aprender tudo sobre você em detalhes. A vida passa em um instante. Saboreie a todo custo o que ela nos oferece em várias surpresas encantadoras. No seu caso, aproveite ao máximo esses momentos de felicidade e cumplicidade na companhia galante. Você vai ouvir notícias de um velho amigo. Talvez você receba um e-mail de um colega universitário. Ou você encontrará inesperadamente um antigo colega de quarto. Você pode até receber uma carta de alguém que você costumava namorar. Você terá que examinar seus sentimentos por essa pessoa. Se você não quer liberar o passado, não se sinta compelido a responder. Se você deixou certos relacionamentos para trás, não há problema em reconhecê-los. No trabalho. A partir do mês de junho, na próxima segunda-feira, você encontrará ofertas valiosas associadas a cargos que o ajudarão a melhorar a si mesmo e aumentar seu conhecimento e valor como funcionário em um futuro local de trabalho. A mudança, mesmo quando é para melhor, às vezes pode ser um pouco assustadora. Você pode hesitar um pouco quando decide aceitar um novo emprego ou melhorar sua casa. No entanto, eles estão lhe dando uma grande oportunidade. Se você não tirar proveito disso, provavelmente se arrependerá pelo resto da vida. O que acontece é para melhor, então estenda os braços e pegue o anel. Boas notícias! Sua eficiência está totalmente presente hoje para finalizar negócios que estão começando até hoje. Sua energia energizará aqueles ao seu redor, o que lhe fornecerá apoio financeiro para o futuro. O que poderia ser melhor? Coloque um fichário em tudo o que você faz, evite tomar uma direção ou decisões um pouco brutais. Sua grande tenacidade permite que você negocie viradas coisas importantes. Saúde. Canalize suas energias para que sua saúde não se deteriore, aquário. Não antecipe nenhum evento e verá como tudo acontece na hora certa. Alguém já viu você vestir uma calça de objeira e ir para a academia? Você vai deslumbrar-los e surpreendê-los. Se você não é do tipo que beija o gerente do pavilhão porque, simplesmente, não o conhece e também pode caminhar por cerca de 20 minutos ou ir à piscina da região. Fazer alguns comprimentos. Enriqueça seu corpo com oligoelementos. Eles geralmente se escondem em cenouras, peixes e até em massas de ovos. As experiências espirituais apontam para uma profunda experiência de cura. Traumas reprimidos do passado virão à tona para serem liberados. Como o expurgo fechou uma lacuna em sua psique, você sentirá um certo torpor. Não se preocupe que com o tempo você será preenchido com novos conhecimentos em vez de bobagens psíquicas. Por enquanto, dê uma volta. Isso o ajudará a limpar sua mente e lidar com a situação. Família e amigos. Este dia vai parecer abençoado pelos deuses. O clima astral muito favorável gerado pela chegada de Vênus na 11ª casa terá uma certa influência em seus relacionamentos pessoais. Você se sentirá apreciado, valorizado e terá a impressão de ser reconhecido por suas ambições. Aproveite para aproveitar ao máximo esta situação vantajosa. Se você tinha um pedido específico a fazer, agora é a hora. Poderá beneficiar de um acolhimento que não ousaria esperar e que o encherá de satisfação. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.